Aqui nós temos este álcool terciário, e eu vou chamar este carbono central de carbono alfa. Este carbono alfa está ligado a outros três carbonos, e eu vou chamar este aqui de carbono beta-1, este outro carbono de carbono beta-2, e por fim, este carbono de carbono beta-3. Se você reagir o seu álcool com ácido sulfúrico e você aquecer a sua mistura com o calor, então nós teremos um mecanismo E1. Também vamos falar porque esta reação é uma reação regiosseletiva. Então, se nós protonarmos o nosso álcool com ácido sulfúrico, eu vou colocar aqui a representação do ácido sulfúrico por um H⁺, porque nós vamos utilizar somente o próton. Então, estes elétrons aqui vão para os prótons, ou seja, eles vão pegar os prótons. E o primeiro passo deste mecanismo, eu vou desenhar aqui embaixo. Então, aqui eu tenho os meus carbonos, e agora eu vou colocar aqui uma ligação com o meu oxigênio. E agora, o meu oxigênio vai estar ligado a dois hidrogênios, ou seja, ele ganhou mais uma ligação com o hidrogênio. E eu ainda posso colocar o meu par de elétrons livres. E agora, este oxigênio vai ter uma carga formal positiva. e eu posso representar esta ligação aqui como foi formada. Eu vou mostrar a representação em outra cor. Então, estes elétrons aqui atraíram este próton do nosso ácido sulfúrico, e aí formamos esta ligação aqui entre o oxigênio e o próton hidrogênio. E quando nós fazemos isso, nós formamos a água e sabemos que a água é um bom grupo de saída. Então, os elétrons desta ligação aqui vão caminhar para o meu oxigênio, e aí nós vamos formar o H₂O. E agora, este carbono que eu vou pintar em vermelho, este daqui, ele vai perder a ligação com o oxigênio. E o produto disso eu vou colocar aqui também, ou seja, o nosso produto, eu vou colocar aqui as ligações entre os carbonos e também esta ligação aqui. E vou representar o carbono em vermelho de novo, ou seja, este carbono aqui em vermelho, agora ele vai ficar com uma carga formal positiva. E aí, nós vamos ter um carbocátion terciário. E o carbocátion é terciário porque ele está ligado a três outros carbonos. E como nós sabemos, carbocátions terciários são mais estáveis. E agora, nós temos que pensar no próximo passo do mecanismo E₁, ou seja, o nosso próximo passo é ácido-base. Então, nós vamos utilizar uma base fraca e eu vou utilizar um dos meus carbonos beta. Eu vou utilizar este daqui e eu vou colocar o próton de hidrogênio. E o que acontece é que a base fraca vem aqui, vou colocá-la aqui com os seus elétrons, e ela vai pegar um próton do nosso hidrogênio. e eu posso representar isso aqui em cima para vocês. Eu vou colocar aqui a seta da minha reação e vou representar que agora nós temos uma ligação dupla aqui, e também tenho as minhas ligações com os meus carbonos e também uma outra ligação aqui. e essa ligação dupla aqui aconteceu porque os elétrons dessa ligação se moveram para aqui, para formar uma ligação dupla entre os meus carbonos. Eu posso representar isso em outra cor para você enxergar melhor. Esses elétrons aqui, essa ligação entre os carbonos, são os elétrons dessa ligação aqui, que foi formada quando nós fizemos a protonação. E aí nós formamos esse alceno quando nós pegamos um próton hidrogênio do carbono beta 2. Vamos ver o que acontece quando nós pegarmos um próton desse carbono beta 1. Eu vou redesenhar aqui a estrutura para você ver o que acontece. Então, aqui eu tenho os meus carbonos, e agora eu vou colocar o meu próton hidrogênio aqui no carbono beta 1, esse hidrogênio, e o que acontece é que aqui eu tenho agora a base fraca, e ela vai vir e vai pegar o próton desse hidrogênio, ou seja, vai pegar o próton hidrogênio. E nossa base fraca provavelmente é a água. E aí quando isso acontece, os elétrons dessa ligação vão se mover para aqui, e o produto disso eu vou desenhar aqui em cima de novo. Então, aqui eu tenho a ligação entre os meus carbonos, e agora a minha ligação dupla vai ser aqui em cima, e eu vou destacar isso em vermelho para você ver melhor. Ou seja, essa ligação aqui, agora ela veio parar aqui em cima, e aí nós formamos uma ligação dupla, e aí nós formamos o nosso alceno. E se você reparar, aqui nós temos um alceno, e aqui também temos um alceno, ou seja, nós temos a mesma molécula. E claro, eu esqueci de colocar a carga positiva aqui, mas o que eu quero saber é o seguinte, quando nós tiramos um próton do carbono beta 1 e do carbono beta 2, nós tivemos o mesmo produto, mas o que acontece quando nós tiramos um próton do carbono beta 3? E é o que eu vou fazer aqui, eu vou redesenhar aqui na mesma cor. E eu tenho a minha carga formal positiva, essa carga formal positiva, e agora eu vou colocar aqui no carbono beta 3 o nosso próton hidrogênio. De novo, a base fraca vem aqui, que eu vou representar pelo B, e ela vai tomar esse hidrogênio, e aí os elétrons dessa ligação aqui, eles vão se mover para aqui, e eu posso representar isso aqui em cima para ver o nosso produto. Então, de novo, eu coloco os meus carbonos e as minhas ligações, e agora eu coloco essa ligação aqui também, e o que foi formado foi essa ligação dupla aqui. E eu posso representar isso e destacar o movimento dos elétrons para vocês, para vocês entenderem melhor. Ou seja, esses elétrons aqui, eles se moveram e vieram para aqui. Então, na nossa reação, nós temos esses alcenos aqui que são iguais, e temos esse outro alceno aqui. E na nossa reação, acontece 90% desse alceno aqui da direita, e com isso 10% do alceno da esquerda. E se você observar, esse alceno aqui da direita, ele tem esse grupo de hidrogênio aqui, e também ele tem mais três grupos iguais, e por isso ele é o alceno trissubstituído. Já o alceno da esquerda, nós temos esses dois carbonos aqui, e aqui nós temos dois hidrogênios ligados a esse carbono, e temos dois grupos de alquilo, e por isso nós temos um alceno dissubstituído. Depois de passar por todo esse mecanismo, nós vimos que nós encontramos alcenos dissubstituído e também um alceno trissubstituído. E agora nós vamos pensar sobre a regioquímica, ou seja, a região onde a ligação dupla é formada. E se nós observarmos aqui, a ligação dupla é formada aqui, nessa dissubstituída, e na trissubstituída, a ligação dupla é formada aqui. E aí eu posso concluir que o alceno trissubstituído é nosso produto principal, e também é o alceno mais estável. E lembre-se do vídeo de estabilidade de alceno, o mais substituído é o alceno mais estável. Então eu posso colocar aqui que esse é o alceno mais estável, e é por isso que nós formamos mais com esse daqui. E lembre-se também que o produto mais estável nós chamamos de produto desaisteve. E aí nós dizemos que a reação E1 é uma reação regiosseletiva, porque ela tem preferência para formar o produto mais estável, ou seja, o produto mais substituído que é chamado de produto desaisteve.